Não falem de que o senhor não pode. Não falem de que o senhor não foi. Não falem de que o senhor não foi. São três primeiros, né? Não, vai, de frente, vai. Três, 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 quatro, quatro. Foi tudo que não pode. Não pode morrer, chegar a mãe dentro do olho. Deixa eu pegar a mãe dentro do olho e eu... Puxar cabelo, vai! Não pode morrer, não pode morrer. Vou morrer. Pronto! Pronto! Vai! Vai, amor! O pastor! Estou! Estou! O pastor! Não tem ideia. Não tem ideia. Se não tiver espalha drama, não vai. Você já sentiu a pena, tá? Vai, amor! 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 Vai! Ah! Só pra pela boa, carro. Vem cá, coisa aqui. É, é só pra lá. Não entra essa fuga. Vai! Calma! Calma! Espera que você vá primeiro. Isso! 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 Levanta essa borda, vai ficar olhando a tua cara pra ele bater. Isso! Isso! Chegando, chegando! Levanta essa cabeça, amor! Vai tirando a bola! Ah, espera! Caramba! O Luiz tá lutando! Não vou não! Vai! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?